Hoje meus amigos estamos em busca de um sonho, estamos em busca de uma moto nova para me comprar para uma pessoa misteriosa. É o seguinte, para quem caiu nesse vídeo de paraquedas, eu vou dar uma moto nova para uma pessoa que talvez pode morar na casa ou não, tá ligado? Olha, eu já vou dar uma dica para vocês, viu? Eu conheço a pessoa há mais de oito anos, essa pessoa me deu vários conselhos durante a minha vida inteira e de verdade, o que eu estou fazendo por essa pessoa, eu queria fazer muito mais, de verdade. Hoje vai ser o dia que eu vou comprar a minha moto nova. O coronado! Olá! Eu vou comprar uma moto hoje! Hoje eu vou comprar uma moto! Tipo que ela é uma... como chama? Miniduke? Miniduke? Miniduke não, Miniduke não, Miniduke 3. Miniduke 3. Isso! O chefe hoje da Triumph é a Tiger 900. Essa daqui é a nossa versão nova. Mano, que massa, velho. Eu juro por Deus, nunca comprei uma moto zero na minha vida. A primeira que eu tive foi essa que eu tomei. Quando eu compro a moto, eu bato o sino. Bato o sino. Mentira, sério? E tomara que eu tomei. Tenho certeza que vai. Eu acho que eu vou, vou caminhar. Eu acho que o próximo vídeo vai começar aqui, ó. Mano, se eu comprar a moto no próximo vídeo, já vou começar tocando o sino. Pega, meu irmão. Tá comprado a minha moto nova, parceiro. Esqueça tudo. Meus amigos, mano. Hoje começando mais um vídeo só pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lada Heart. É o seguinte, rapaziada. Hoje, meus amigos aqui presentes. É hoje, meu parceiro. Hoje eu tô com dinheiro na conta, Thiago. Eu vou comprar a moto hoje, meu parceiro. Como assim você vai comprar? Eu tô indo comprar a moto agora. Certo, aquele papo? Mano, o bagulho é... Tá ligado? Já tá no papo, papai. Já comprou? Não. Vou comprar agora. Agora, tô indo buscar agora. Hino, agora. Sai daqui, né? Ainda vai trazer pra você ver. É, mano, juro. Não vai embora. Vou trazer pra vocês ver. Vou lá pegar a moto, mano. Moto novinha. Novinha, novinha. Moto zero KM. Tô indo lá agora, na concessionária. Tô indo lá. Juro. Ei, 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 cowboy, viado. Muito massa. Ah, viado, vou comprar uma moto pra nós, Zezé. Pra nós? É pra nós. Mano, e lembrando, a moto é pra uma pessoa. Tá ligado? Eu vou dar de presente. Vocês são de nós ou não? Vou dar de presente. Tá ligado, né? Não, mano. Jota, eu queria falar pra você, mano. É você, viado. Já me liguei. É você já. Tá ligado, né? Mais uma. Me dê, papai. Me dê, aham. Chama, rapaziada. Estou aqui no site da Blaze. E se você quer jogar na Blaze também, mano, tem que ser maior de 18 anos. E é o seguinte, mano. Clica no primeiro link na descrição do vídeo. Faz o cadastro usando o meu código LEO2022 pra você ganhar bônus de boas-vindas. Você vai ganhar 40 rodadas grátis e até mil reais de bônus, rapaziada. Então, bora jogar aqui na Blaze. Mano, você fez o cadastro, tudo bonitinho. Já vai entrar aqui na tela principal da Blaze. E, mano, como que você coloca o seu dinheiro? Vem aqui depostar. O depósito é pelo Pix. Já cai direto aqui na sua banca. Depósito mínimo de um realzinho. Então, você pode jogar de um, de dois, de três, de dez, de cinco, de vinte reais. Não precisa ser muita grana pra se divertir aqui na Blaze, papai. Então, bora lá. E lembrando que aqui na Blaze você tanto pode ganhar ou perder. Então, jogue com responsabilidade. Demorou, rapaziada? Então, bora lá, mano. Vamos jogar o jogo novo da Blaze. Eu tô com cinco mil seiscentos e cinquenta e oito na minha banca. É, meu parceiro. Tô com grana, hein? Então, bora, rapaziadinha. Vamos começar aqui no Fruit Slice. Mano, é o novo jogo da Blaze. Lembrando vocês que todo jogo que tiver um novinho aqui, ó. É o novo jogo da Blaze, tá bom, rapaziada? Então, bora lá. Vamos começar. Ah, Léo. Eu nunca joguei. Como que faz pra jogar? Vem com o pai, que o pai vai te ensinar, bebê. Colocar a quinhentinha aqui, ó. Aqui é o dinheiro que você vai colocar pra participar dessa rodada. Comecei. Pronto. Tá começando o jogo. Gente, não se apavora, porque não tem problema se a frutinha cair. O objetivo do jogo não é cortar todas as frutinhas, não. O objetivo do jogo é você ganhar grana, certo? Então, você não pode escolher a frutinha errada. A frutinha que tem a bomba. Se você escolher a frutinha que tem a bomba, você perde, tá bom? Se você cortar a frutinha que tem o multiplicador, você sempre vai multiplicar o seu dinheiro até você desejar parar. Fechou? Então, é isso. Vamos jogar agora. Então, bora, rapaziada. Vamos cortar aqui a primeira frutinha. Multiplicou. Vamos cortar. Opa, multiplicou. Já tô com mil reais. Já fiz o dobro, hein, rapaziada. Com duas frutinhas, já fiz o dobro. Vamos só mais uma. Vou pegar essa aqui, ó. Melancia. Opa, mil e quatrocentos. Só mais um minhas. Só mais um minhas pra virar dois mil. Esqueça tudo, papai. Dois mil e quinhentos reais. Só cortando as frutinhas certas, papai. Retirei aqui. Já pegou sete mil na minha banca e setecentos. É isso, mano. Esse aqui é o novo jogo da Blaze. Se você quer jogar, mano, só clicar no primeiro link na descrição do vídeo. Pra você sacar o seu dinheiro é bem fácil, ó. Vem aqui no bonequinho. Vem sacar, certo? É pelo Pix. As retiradas mais rápidas são aqui na Blaze. E lembrando a você que tem um suporte 24 horas por dia. Sete dias a semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida. Gostou? Bora jogar na Blaze e partiu com o vídeo. Rapaziada, eu tô indo nesse exato momento agora comprar uma moto nova. Tô com dinheiro. E, mano, de verdade, eu espero que a pessoa que vai ser presenteada com essa moto goste muito, tá ligado? Gente, eu tô indo lá na concessionária. Um beijão que já que eu venho com o bagulho louco pra cá. Cê tá doido, meu parceiro? Coronado, cê vai ser o primeiro cara a saber qual é a moto, pai. E vou ir receber também ou não? Como assim? Vou receber a moto? Não, a moto já é sua. Cê acha que é de algum desses otários que tá ali? É de você, mano. A moto é sua. Tá ligado, meu parceiro. Bora? Bora. Não, tô indo lá comprar a moto. Tô indo. Tô indo pegar, né? Tô indo comprar ela ali e é minha daí. Nossa, tô indo. É, fica aí que eu já vou mostrar lá pra vocês. Cê tá doido, mano? Uma moto zero KM, meu irmão. Ah, é? Tô animado, papai. Nunca comprei uma moto zero KM na minha vida. Hoje é a primeira vez. Vai acontecer, mano. Esse sonho vai acontecer. E lembrando, mano, ela é pra uma pessoa, eu vou dar de presente. Né, Coronado? Vou dar pra você. Obrigado. Ela tá soltando cartinha, irmão. Um presente dos outros. Esqueça tudo, papai. Vambora. Bora, rapaziadinha. Chegamos. Mano, na concessionária. Aonde eu vou comprar minha moto zero KM, meu parceiro? Mano, tô muito ansioso. E velho, eu não vou mostrar pra vocês a moto ainda. Antes de comprar ela realmente, né? Tipo, eu quero sentar lá, conversar com o cara. Tá ligado? Comprar a moto primeiro e aí sim, meu parceiro. Aí eu mostro minha moto nova pra vocês. Então, bora lá. Chega de enrolação. Mano, cê tá doido? Cê tá ligado? Cê tá ligado? Comprar uma moto zero KM? Do nada. Do nada. Mano. Chegamos. Cê tá doido? Meu parceiro do céu. Mano. Olha ele ali. Vem cá, meu patrão. Vem cá, meu patrão. Fez a tudo, papai. Vem. Chamou? E aí? Vai dar certo ou não vai dar certo? Hoje é dia. Hoje é dia? Hoje é dia. Eu já tô com a grana. Cê já tá com a moto? Fechou. Fechou, meu parceiro. Vamo lá. Que tá doido, papai? Nossa senhora. O que que eu tenho que fazer? Qual os papéis que eu tenho que assinar? Naquela condição que eu fiz pra você, ele tinha tudo pronto pra gente. Só assinar a proposta e ir em frente. Hum. Mano, ele já deixou tudo. Isso aqui é tudo a moto? Esse daqui é o kit de boas-vindas atrás. Então eu vou pedir pra você assinar esse documento. Fechou. Assina pra mim aqui em cima. Tô assinando, rapaziada. Esse aqui é o documento de compra da moto nova. Tá ligado? Chama. Agora é só fazer o pagamento e fica nessa. Vamo? Isso. É agora, papai. É agora, papai. Sorta o pique, meu parceiro. Mano, eu vou fazer um piquezinho. Você põe 70 e 70 mil e 990. 70 mil e 790, meu parceiro. Tomara que a pessoa ame essa moto de presente, tá ligado? Não tenho dúvida. Sério? Eu também acho que não, mano. Isso aqui é uma... Mano, tá ligado? É uma... É um amor que eu tenho por essa pessoa. É um amor. Mano, de verdade mesmo. Vou fazer o pix agora. Aí, ó. Vê se deu boa. Rapaziada. O print tá aí na tela pra vocês verem. Fique feito. E eu comprei? Comprado. Comprado? Sua. Comprado? Comprado, moleque. Esqueça tudo. Comprado, moleque. Posso tocar o sino agora? Posso tocar o sino agora? Comprado, moleque. Comprado, moleque. Tchau. Pega, meu irmão. Tá comprada a minha moto nova, parceiro. Esqueça tudo. Então, mano, nada melhor do que fazer aquele mega videoclipzão pra vocês. Porque, mano, essa é minha moto nova, pai. Tchau. 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 E esse foi um incrível videoclipzão pra vocês, meu parceiro. Essa aqui é minha moto nova, irmão. Mano, olha só que moto linda. Que moto maravilhosa. Mano, essa moto é 2020 agora, rapaziada. É uma Tiger, rapaziada. Rally Aragon, mano. Edition. Mano, essa edição dela é muito exclusiva, muito rara. Eu comprei a última da loja. E, mano, olha só que moto linda, mano. É uma Tiger 900. Mano, é uma moto muito forte. Off world, tá ligado? De verdade, eu tenho tanta coisa pra falar dessa moto que eu vou deixar até pra um próximo vídeo, meu parceiro. Porque é muito detalhe. Olha isso aqui, mano. O LED da luz, mano. É muito lindo. Olha isso aqui, pai. Você tá doido, meu irmão. Eu tô de verdade. Eu tô de cara que eu comprei uma moto zero km até agora. Juro. Mano, eu não consigo parar de olhar essa moto. Eu gravei um videoclipe perfeito pra vocês. Quero bater palma aqui, ó, pra minha super produção. Os meninos aqui, mano. Nossa. O drone. O drone dominou. Mano, o drone ficou rodando em volta de mim, meu parceiro. Rodando. E você? Pai, que imagem top, velho. De verdade mesmo. Quero agradecer de verdade. A gente correu contra o tempo aqui pra pegar o finalzinho da tarde, Jaminho. Hoje o dia rendeu, né, pai? Nossa, você acordou cedo hoje, né? Tem um monte de coisa. Mano, fez muita coisa porque eu queria pegar essa moto hoje. Só que eu não queria, mano, gravar qualquer vídeo pra vocês. Eu queria, mano, uma super produção porque essa moto merece de verdade mesmo, mano. Eu amei o meu dia de hoje. Eu comprei uma Tiger, tá ligado? Eu gravei um vídeozaço pra vocês que é, mano, minha nova moto. E ela vai ser de uma pessoa muito especial na minha vida, tá ligado? Então, eu queria deixar isso marcado pra sempre na minha vida. Porque, de verdade mesmo, o que eu tô fazendo hoje é história, mano. Eu tô realizando o meu sonho e um sonho de uma pessoa que vai ganhar moto. E eu tô, mano, de verdade mesmo, muito emocionado. Velho, eu não tô acreditando que esse dia chegou, que eu consegui, tá ligado? De novo, mano, eu consegui, tá ligado? Eu consegui porque o bagulho foi foda. Nossa, velho, sem placa o bagulho, mano. Eu tô de cara, juro. Mano, eu quero ver a hora que eu mostrar essa moto aqui pros meus amigos, mano. Eu acho que todo mundo vai perguntar de quem que vai ser essa moto. Rapaziada, vocês estão quase acertando. Muitas das pessoas já até acertaram, então não deixe de comentar qual pessoa eu vou dar essa moto. Tá todo mundo esperando lá em casa pra saber quem é o grande Felizardo que vai ganhar. Essa moto. Eu não vou fazer nenhum, nenhum desafio. A pessoa não vai passar por uma série de desafios igual o Renato fez com a Blaze, não. A Blaze já me ajudou a comprar essa moto, tá ligado? E eu vou simplesmente dar ela pra uma pessoa. Velho, de verdade mesmo. Não é rifa, não é esses bagulho de internet, nada. É pra uma pessoa que realmente eu amo, tá ligado? Amanhã eu quero dar o primeiro rolê com essa moto. Quero ir lá pra Jaqueira chamar todos os moleques pra nós dar um rolê de moto juntos. Mano, a rapaziada dos vlogs raiz, mano. Vem comigo, já deixa o like nesse vídeo porque, mano, vai ter muito conteúdo foda com essa moto. Quero andar na estrada de terra. Mano, eu quero fazer muita coisa porque essa moto é pra isso. Só que a pessoa que vai ganhar é ela, tá ligado? Não sei se vai gostar muito quando eu vou fazer o vídeo. Mas, mano, vai ser muito bom. Mano, de verdade mesmo, tô muito inrealizado em conquistar essa moto. É, igual eu falei pra vocês, eu tô conquistando a minha primeira moto 0KM. Só que, mano, eu juro de verdade que eu não tava esperando que um dia esse dia ia chegar, tá ligado? É, eu acho que a gente tem que, igual eu falo, mano, agradecer mais. Sempre, sempre, sempre. Mano, igual eu falo, tá ligado? Eu acho que eu entrego sempre tudo na mão de Deus. É, sempre trabalho muito, nunca deixei de trabalhar. Tá ligado? É, eu acho que o trabalho é o principal. E a dedicação e a força de vontade, tá ligado? Eu acho que esses três bagulhos, eles seguem junto na nossa vida. E, às vezes, quando você desanima, quando você para de trampar, quando você deixa as coisas de lado, tá ligado? E vai fazer, tipo, vai fazendo pelas coxas, fazendo por fazer, vivendo por viver, tá ligado? Eu acho que a vida não é assim, mano. Eu acho que você tem que viver intensamente, sempre trabalhando muito e saber aproveitar os momentos. Tipo agora, hoje, mano, o meu dia inteiro, eu soube aproveitar cada segundo que eu tive com a moto, comprando a moto, vivendo, tá ligado? Eu soube trabalhar e viver ao mesmo tempo. Se você para pra pensar que se você vai, tipo, ter o seu final de semana pra ficar de boa e dia de semana você trabalhar por trabalhar, eu acho que daí, sei lá, tá errado, tá ligado? Você não tá vivendo, você só tá vivendo o final de semana. Eu acho que você tem que viver o seu trabalho, você tem que trabalhar com o que você ama, tá ligado? Mano, gravar pro YouTube pra mim nem é um trabalho, eu amo fazer isso, tá ligado? Então, tipo assim, eu vivo todo dia o meu trabalho, eu gosto, tá ligado? Então, às vezes, você tá no trabalho que você não gosta muito, você tem um sonho de fazer alguma coisa, corre atrás. Não tô falando pra você largar seu emprego, porque isso é sua base. Trabalha com o que você gosta, tá ligado? Mano, busca o que você gosta, mas sempre trabalhando pra você se manter. Era assim o meu começo, gente, tá ligado? Eu trabalhava na assistência técnica e, mano, eu tinha dois empregos. Era trabalhar na assistência técnica, arrumando celular e depois, mano, gravando motovlog pra vocês, tá ligado? Mano, eu vivia duas coisas, o que eu amava e o que eu tinha que fazer. Então, mano, não confunda as coisas. Sempre tem os pés no chão, só que saiba, tipo, saiba viver, tá ligado? Saiba se desprender, saiba ser, mano, fazer o que você sempre gosta de fazer, porque é isso que vai te fazer feliz, certo? Hoje eu tô aqui com a minha Tiger 900 mostrando pra vocês uma conquista minha. Só que isso aqui, mano, não é ostentação, tá ligado? Isso aqui é sonho realizado. E eu sei que pra pessoa que vai essa moto vai ser o sonho mais ainda dela, porque... Ah, eu não posso falar muito, mano. Quando for o dia da entrega, vocês assistem o vídeo inteiro, mano, porque eu vou explicar a história, tudo, 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 tudo. Vocês vão entender tudo. Então, mais uma vez, isso aqui nunca foi ostentação. Não tô gravando esse vídeo pra me mostrar e falar que eu comprei uma moto no Pix, tá? Não confunda as coisas. Porque eu sempre trabalhei muito, saí do nada, do zero, mano, do trampo, normal, pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Então, hoje, a super qualidade que eu gravei pra vocês foi por puro deixar na história, tá ligado? Tipo, eu quis deixar o meu legado. Esse aqui é o meu legado. Um dia, quando eu for velhinho, eu quero assistir esse vídeo e falar, mano, caralho, eu fiz esse bagulho e eu fiz isso com uma super produção e eu consegui, tá ligado? Isso aqui, mano, não é ostentação, não. Então, de verdade mesmo, muito obrigado, Deus, por ter colocado pessoas certas no meu caminho, desde sempre. E é isso. Essa aqui é a minha moto nova. Toda vez que eu compro uma moto nova, rapaziada, eu bato uma reflexão da minha vida, sempre pra vocês, pra vocês acharem que nada é fácil, mano. Tipo, nada, nada, nada nunca foi fácil, tá ligado? Você tá doido, mano? Essa moto aqui eu tô, tô de cara. Bagulho louco, né, Jamie? Você também tava comigo desde o começo. Nossa, tá desde o início. Bagulho? Só Hornet. Andava pouco e não tinha tanto dinheiro pra fazer gasolina, lembra? Lembra? Eu lembro dessa época. Hoje em dia, Deus abençoou nós, mano. Amém, graças a Deus. E é, rapaziada? Bagulho louco? Bagulho louco. Só alegria, hein? Amém, papai. Obrigado, mano. Para as próximas agora. Bora, sempre. É isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Então, mano, só quem sabe da moto até agora é o James, o Coronado e os meninos que me ajudou a gravar. E, mano, amanhã vai sair o vídeo mostrando a minha moto nova pros meus amigos. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, não deixe de comentar aí de quem vai ser essa moto, tá? É isso. Pode deixar o vídeo aqui se você gostou da minha moto nova. Deixa o like, rapaziada. Por favor, mano. Gastei mó grana nesse videoclipe, meu parceiro. Eu não gastei. Eu não gastei. Mais do que eu vou ganhar dia de sexta com esse vídeo. Mas tudo bem, mano. O vídeo ficou incrível. E vocês merecem um vídeo incrível sempre. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.